A gente que mora aqui na região de Sul, indicou essa loja aqui, loja de pescaria, aí você vê muita coisa legal, calça aqui ó, com a bota para não se engolhar, 50 dólares, risca aqui ó, uma risca bem atrativa, isso aqui é muito, muito centão, caro pra caramba, as colheres, gig, o que é isso, é sardinha mesmo, opa, aqui deve pegar a mão, com a aranha, com a aranha gosta desse tipo, aqui também é bom, com a aranha, com a aranha, risca de super fios, né, risca que ele aqui ó, muito camarão cara, Só que é caro pra caramba, R$ 60,00 ele é, R$ 800,00, mas é bom, hein, mas é bom esse aqui para os camarão, tem vários tipos, aqui também tem, pra cá fica doido, faz várias, essa é de colete, pra de pesca, tem vários coletes, a loja é bem grande, com marcas famosas, Abu Garcia, Simão, aqui é loja top, apoio para colocar as varas, tripé né, colocar na alheia, apoio a vara, embarcado, dentro do barco, as varas top ali, tem várias de quentes dólares, mil dólares,